Dingombel, Dingombel, o presente tá no céu O amor já esfriou, o menino se nos deu E o filho nasceu, cresceu e se desenvolveu Com uma missão de levar informação acerca da salvação Ensinando os escribas, os judeus e também os pagãos Não se comemora a ressurreição Apenas o velhinho com o saco na mão Levando o presente para a molecada Na noite de Natal, pisca-pisca tá aceso Na beira da sala, acendendo e apagando Enquanto lá do alto, Jesus está chorando Compra, venda, barganha, negocia Comida tá na mesa, na África a barriga tá vazia Ho, 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 estamos no Brasil Te chamei, cê nem viu, nem olhou, deu as costas, nem ligou No momento se faz voto e pede perdão Mas no ano inteiro esquece do irmão Que está ao seu lado precisando de ajuda De estender as mãos, prefere julgar Ao invés de ajudar o espírito natalino Que vai te contagiar Enfeite nas ruas, nas árvores, até no busão Enquanto o coração tá manchado Triste e amargurado, por não ganhar O presente tão sonhado, o amor tão esperado Você veste de vermelho, coloca a barriguinha Usa barba branca e anda de trenó Mas quando se fala do aniversário, diz a garganta dá um nó Era uma vez, o menino cresceu e se desenvolveu O presente tá na mente com você, na caixa de presente Na caixa de presente Jingle Bell, Jingle Bell, o presente tá no céu Jingle Rei, Jingle Roll, o amor já esfriou Jingle Bell, Jingle Bell, o presente tá no céu Jingle Rei, Jingle Roll, o amor já esfriou O amor já esfriou E aí